Próximo! Você tá na moto aí? Quanto tempo você é motoboy? Um ano. Tá certo. Seu currículo é bom, gostei, viu? Vamos pro teste prático agora. Você tá lá e na já é aqui, lá e na já é, ok? Olhando pra frente, na moto, olhando pra frente. Tomou a fechada e a mulher que te fechou te pediu desculpa. O que você faz? Desculpa aí, moça. Desculpa aí eu também. Beleza? A gente tem o seu telefone aí. Qualquer coisa a gente vai entrar aí junto. Obrigado, viu? Próximo! Motoboy é quanto tempo? Dois anos. Pode montar na moto aí. Deixe prático aí, ok? Tá na avenida. Passou a menininha bonitinha. O que você faz? Bom dia, gato. Seguinte, seu telefone tá aqui, a gente vai encontrar, tá bom? Obrigado, hein? Boa sorte aí, gente. Próximo! Falou, falou. E aí, motoboy é quanto tempo? Quatro anos. Tá certo. Descredito aí, ok? Demorou. Tá em Najar? Na onde? Nem Najar. Olhando pra frente. Passou a menininha bonitinha. E aí, vai em casa. Compra até o fogão de 6 bocas pra você, princesa. Tomou uma fechada? Tomou uma fechada. Vai tomar no cu, caralho. Você tá cego, porra. Como o senhor chove? Oh, desgraça! Tinha que chover logo agora! Aí se eu ponho a capa, para a chuva, porra! Seco! É bom mesmo, hein! Tá provado, tá provado! Gente, obrigado por ser dispensado! O emprego é teu, mano! A mota é da imprensa, mano! A mota é nossa, mano! O cara é motodoy mesmo! Gostei disso aí, hein! Embrooko Ou Ou É